Ainda tem alguém aí nesse canal? Eu já fui todo mundo embora. Hã? Oi, amores! Tudo bom com vocês? Olha quem voltou! Hum? Voltei, voltei diferente. Repararam? Hã? Sim, amores, voltei. Andei sumida, mas agora eu voltei. Vim contar pra vocês por que da mudança, né? Por que tinha uma ruiva aqui e agora o quê? Morena. E aí, amores? Gostaram? Já me conta logo se vocês acharam. Ficou bom? Ai, gente, eu gostei, ó. Então, amores, vamos lá o que interessa que eu vou contar pra vocês o porquê que eu saí do ruivo. Simples, gente. Por quê? Eu não aguentava mais, gente. O ruivo me deu muito trabalho, mas muito, 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 muito. Eu comecei a perceber que meu cabelo crescia muito por causa do ruivo. Porque era eu pintar e já surgiu uma raiz aqui. Eu, tipo, já? Eu detestava raiz quando eu era loira e imagina ruivo. O loiro ainda dá pra disfarçar, porque normalmente é luz e tal. E o ruivo, que é uma cor única no cabelo, a raiz, pra mim, era uma das piores coisas. Eu acho que não dava. Outro motivo é porque meu cabelo tava muito ressecado, gente. Mas num nível que vocês não estão entendendo. Porque vocês lembram? Eu tava loira, fiquei morena e descolorei tudo pra ficar ruiva. Então, gente, com certeza danificou tudo porque eu tive que descolorei o cabelo inteiro. E por um motivo que me motiva a mudar sempre é que eu já tava enjoada, gente. Eu não aguentava mais me olhar no espelho e me ver laranja. Sério, gente. Eu já não aguentava mais. Eu olhava e falava, não, não tá combinando, não gostava, não... Gente, não tava... Entendeu? E quando a gente joia, adianta. A gente passa a não se sentir bonita. Eu olhava, não gostava que eu via. Então, pra mim, já não tava dando. E por que eu escolhi esse tom de cabelo? Bom, antes de eu ficar ruiva, eu fiquei morena. Exatamente desse tom que tava aqui em cima. Mas não deu tempo de eu curtir muito porque eu tinha jogado um tonalizante. Eu expliquei pra vocês na época que eu tinha usado um tonalizante que abriu pro cobre. Foi aí que me deu a ideia de ficar ruim e tal. Então, eu não curti muito a época que eu fiquei morena, assim. E eu quis voltar. Mas também... Mas... Você disse demais esse vídeo. Mas eu também não queria uma cor chapada dessa vez. Por isso que tem, ó... Um brehé aqui. Uma luz. Entendeu? Mas é isso, amores. Foi basicamente isso. Eu acho que a gente tem que se gostar. A gente tem que gostar do reflexo que a gente vê no espelho. A gente tem que se sentir bem independente da cor que seja o cabelo. Se for azul, se você tiver careca, se você tiver cabelo curto, comprido. Se você olhar no espelho e não se gostar, eu apoio mudança. Eu sou muito assim. Eu já tava ruim há 6, 7 meses, por aí. Mais ou menos eu já tava de lá, gente. Porque vocês sabem, eu já mudei tudo. Só desde que eu criei o canal, eu já fui loura, já fui cabelo cinza, lembra? Da época do Granny Hair. Morena, ruiva. Agora morena veio iluminada, assim. E, gente, não se acostumem. É o que eu sempre falo. Não se acostumem. Muita gente virava pra mim e falava Nossa, você combina muito com o ruivo, ruiva pra você. E eu ficava, tipo... Eu tô pensando em morar. Porque eu era assim, gente. Eu não gosto de acostumar a cor do cabelo. Eu gosto de mudar sempre. Então, não se acostumem com essa. Por enquanto, eu tô curtindo. Mas pode ser que dure 6 meses, como durou o ruivo. Pode ser que dure 2 meses, 1 mês. Pode ser que dure 5 anos. Mas agora, sem muito enrolar, vamos lá ver o processo de como foi da saída do ruivo. Até, ó! Bom, aí dá pra ver mais ou menos como estavam as pontas do meu cabelo. Então, corri pro estúdio Lutufo com essa raiz enorme pra ele poder dar um jeito nesse cabelinho. E ele começou fazendo o ombre ré. Que foi a parte de descolorir pra fazer essas luzes que ficou no meu cabelo, no caso. Em toda parte que sobrou, jogou a tinta escura. Foi o 5 barra de ilumina. E depois de deixar agir o tempo, foi a hora de lavar, hidratar e todas essas coisas. O estúdio Lutufo fica em Terói, em Caraí. E, gente, vocês precisam conhecer demais todas as informações que estão aqui no box de informações pra vocês seguirem o Instagram e pegar o endereço e tudo, porque ele arrasa. finalizando com a escova. E, gente, o que mais? A hora tensa de cortar. Eu fico tensa, não adianta. Mas confiei e ficou lindo. Arrasou, tirou todas aquelas pontas quebradinhas e deu um corte porque meu cabelo estava reto, sem graça e tudo. E pronto, amores. Esse foi o resultado. Essa foi a minha mudança depois de horas no salão. Ficou do jeito que eu imaginava. E aí, gostaram? Sim, amores. Esse foi o processo todo que eu fiz. E eu vou responder as perguntinhas que vocês me fizeram lá no Instagram. Tirando as dúvidas, tudo que vocês querem saber. Vou responder algumas. Feito? E a Letícia perguntou qual cor de cabelo você prefere em você? Eu prefiro assim. Escuro, mais escuro, sabe? Eu acho que combina. Não sei. O que vocês acham? A Vivi. Instagram é Marques Vivi C. Vivi linda, saudades. Fala os pós e contras do ruivo e se o cabelo escuro danifica menos ou é só impressão pela cor. Vamos lá. Os prós. Eu acho que o ruivo é uma cor maravilhosa. É uma cor que muda de luz. Por exemplo, aqui ele já teria uma cor no vídeo já é outra. Pessoalmente é outra. No sol é uma cor. A noite é outra. Então ele possibilita, sim. Eu que gosto muito de mudar era legal por isso. Cada época eu tava com um ruivo. É uma cor linda. Ai, gente, eu gostei. E os contras é isso que eu falei. A raiz, o fato de ter danificado no meu cabelo e isso de mudar também era um pouco de contra, né? Porque às vezes eu achava o ruivo perfeito e lavava desbotado. Então desbotar também ia no contra. Qual foi a pergunta? Se o escuro danifica menos ou é só a impressão? Sim, gente. A tinta mais escura parece que tem um hidratante dentro. Porque, nossa, melhora muito a estrutura do cabelo. Eu tô amando. A Andréia. Andréia linda. Andréia medivete. Gente, quem tem mistura de estimação segue a Andréia. Porque ela arrasa veterinária. E ela perguntou qual foi a cor de trabalho que mais tem o trabalho... Qual foi a cor de cabelo que mais tem o trabalho pra cuidar? Sem dúvidas o ruivo. Pra mim foi. Letícia, underline S, underline... Não, ponto Menezes. Ela perguntou qual a maior dificuldade que você já teve com cabelo loiro? Gente, cabelo loiro eu acho que é o fato de danificar e ter que macizar sempre, né? Porque eu gostava bem clarinho. Mas eu acho que é só. A Alannis, underline zero, perguntou não te deu trabalho medinho de pintar de preto, não? Tu ficou linda demais. Então, Alannis, não é preto, é castanho claro, acredita? É porque ficou escuro no meu cabelo. Meu cabelo é bem clarinho. Eu sou branca desse jeito, aí eu acho que tem um contraste. Mas eu entendi de castanho claro, acredito? Leite Z, é isso. Porque desistiu do ruivo. Ou estou assim ou volta pro ruivo assim que possível. Ou volta pro ruivo se possível. Então, eu desisti por esses todos os motivos, mas se eu volto pro ruivo, não, gente. Não tenho... Assim, eu não vou falar nunca mais voltaria. Mas eu não tenho vontade de voltar, não. Não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal clicando aqui. E... É isso, amores. Um super beijo e até o próximo vídeo. Vai! Beijo de vídeo, gente, que chegou nesse tempo que eu fui de fora. Plaquinha, gente. Muito feliz. Tchau.